Oṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅ mira convolution Muito bem, Samsarjana Krama, no geral vai estar escrito assim, sem nenhum ponto em cima ou embaixo, mas eu coloquei no PDF de vocês essa definição lá do spoken Sanskrit, tanto do Samsarjana quanto do Krama, ok? Então, Krama é mais fácil, é um método, um sistema, uma sequência, um caminho, alguma coisa que tem muito essa noção aqui, ó, de que tem uma progressão passo a passo, ok? Então, Krama tem esse conceito de sequência, certo? Onde o primeiro passo te leva ao segundo passo e assim sucessivamente, ok? Vocês podem depois ver a quantidade de palavras que tem a ver com Krama, lá tem umas 20 e tal, de diferentes, por exemplo, um que aparece aqui é descendência, no sentido familiar também é uma forma de Krama, porque vem o pai, depois vem o filho, depois vem, entende? Essa questão, não pode vir o pai e o filho ao mesmo tempo nesse sentido, tem um passo, depois outro passo, depois outro. Agora, Sam Sarjana, a pronúncia mais adequada seria Sam Sarjana, tá? Em vez de Sam Sarjana, porque esse pontinho embaixo aqui do M, ou no Devanagra, esse pontinho aqui em cima do Sa, é para fazer esse som, Sam Sarjana. Tem várias conotações, uma delas é superação, é vencer, é alcançar um resultado, ter uma capacidade de conciliação, aqui no caso seria conciliação com o nosso Agni. No contexto do Ayurveda, vocês podem escrever aqui, ó, eu escrevi no caso lá no Google, Minim of Sam Sarjana Krama, e aí tem vários PDFs, etc. Isso vai ser traduzido, no geral, como a dieta gradual, ok? Vocês podem olhar várias questões aí, mas o mais importante é o conceito. No Ayurveda, não importa se você responde a Krama ou não, Tem vezes que teu Agni após um Carnaval Fica uma bela de uma bó Como já diria uma mansa assim, certo? Então, a ideia é que quando uma fogueira está bem morrida, Mas não morrida completamente, ainda não teve o maior réu, está só ali, quase morrida, Existe um processo de reativação desse Agni. Isso é bem importante. Essa noção. Sam Sarjana Krama é igual ao processo de reativação do Agni. Quando você faz Pantia Karma, você faz Vamana, faz Veretina, etc. e tal, Você perde o teu Agni por esses processos purgativos, Mas isso é um tema que a gente ainda não está entrando. A gente está entrando no conceito de Sam Sarjana Krama Para restituir a pessoa do Carnaval, Para restituir a pessoa do casamento da sobrinha, Para restituir o Agni da pessoa do final de semestre E festas de dezembro. Essas festas de dezembro estão ótimo. Porque aí vai desde o 15 de dezembro até o 5 de janeiro. Um fuzilamento do Agni. Então, vamos lá. Para o nível que a gente está conversando aqui. A ideia é, se teu Agni está lá na sola, derrubado, Um Neca, mas ele ainda tem alguma coisinha ali. O primeiro passo é você fazer um caldo bem líquido De algum grão que você costume comer. Teoricamente, no abstrato, o feijão mungu e o moyashi Seriam o melhor, assim, independente de qualquer caso. Mas isso é só teoricamente. Na prática, varia. Pode perguntar. Qual parte que você escutou? Isso. Quando o Agni está na sola, aí o primeiro passo dessa sequência Vai ser uma sopa muito rala. Que pode ser de munguidau ou de algum grão que a pessoa esteja acostumada a comer. Pode ser um bifum, pode ser um arroz, pode ser feijão. Tem que tomar cuidado de feijão preto, assim. Melhor ser alguma coisa que a pessoa ache que é de fácil digestão. Vai pegar 16 partes de água e uma parte desse grão. Ok? Essas 16 partes de água você taca cominho, lava, você taca gengibre, taca erva doce. Dependendo do que for o caso. Ok? E você vai cozinhar esse grão ali. E você vai tomar só o líquido. A parte densa você vai jogar fora. Pode botar tricato, pode botar o que for, dependendo da situação, para a pessoa que seja benéfica. Ok? Semente de coentro, etc. Mas a ideia principal é que você vai tomar uma sopa com vestígio de grão ali. Ok? O caldo. Essa pessoa, ela vai ficar tomando essa refeição. Uma, duas, três, cinco vezes por dia, se for necessário. Aos poucos. No geral, morna ou quente. Dependendo de como tiver o clima. Até essa sopa não ser mais suficiente para dar conta da fome da pessoa. Ok? Então, quanto tempo a pessoa vai ficar nessa sopa? Vai ser uma refeição? Vai ser três dias? Vai depender do Agni falar, isso daqui já é pouco para mim. Me traz um galho um pouco mais pesado. Que nem, a primeira coisa que você faz na fogueira é botar aquela palhazinha lá. Aí, depois que a palhazinha foi, você vai para um graveto. Ok? Então, a segunda etapa desse graveto. E você vai botar uma parte e oito, uma parte do mesmo grão, né? Se você botou, sei lá, 50 gramas, não sei. E o 16 de água. Você vai ferver aquilo, vai fazer a sopa daquilo e tomar aquele líquido. Depois disso, você vai botar uma proporção de um para oito. O que você botou de grão, você vai botar oito vezes de água. E você vai ferver aquilo com muito tempero. Caprichando no tempero. E você vai tomar essa sopa e comer o grão. Mas você não precisa comer tudo de uma vez. Você come o que deu naquele momento. Aí, depois você, se for o caso, esquenta de novo, come de novo. Depois de um tempo, esquenta de novo, come de novo. Até aquele ponto de saciedade. Deu a fome, come um pouquinho. Pode ser uma xícara, que seja. Comer um pouquinho. Que é a ideia de você ir assoprando o agne. De volta para ele ressurgir das cindas. Ok? Então, no um para dezesseis, você não come o grão. No um para oito, você come o grão. Ah, mas não. Mas você pode botar um azeitezinho ali para botar. Por enquanto, deixa o azeitezinho de fora. Ok? Aí, você vai chegar na parte do um para quatro. Depois que esse um para oito, você está comendo e você está sentindo que a tua fome está ficando mais forte. Você vai para o um para quatro. Que já é alguma coisa próxima ao que você poderia chamar de uma sopa. Ok? Um para oito já é uma sopa bem rala. Um para dezesseis é um quase nada. Certo? Que é a versão do engano atroxa. Daquela para cá, falar que você está com um monte de pimenta. Mas isso já é uma adaptação desse conceito. Então, um para dezesseis, um para oito, um para quatro. Quanto tempo você fica naquela refeição de acordo com o teu agne? O que significa quando a tua fome vira para você e fala Cara, preciso de um graveto mais grosso aqui. Porque essa palinha já foi no um para dezesseis. Esse gravetinho já foi no um para oito. No um para quatro já está aqui aquele tronquinho. No sentido de ser um pouco mais grosso. Ok? Até que você chega no um para dois. Um para dois já é a forma como a gente cozinha um arroz. No geral. A gente não sabe disso. Mas, quer dizer, talvez não saiba. Mas, no geral, quando a gente faz arroz, a proporção é dois de água e um de arroz. Ok? Então, ali você vai comer um feijão mungue, um arroz, um bifum, etc. Como se você estivesse comendo ele da forma normal. E, particularmente, para o contexto do Brasil, etc e tal, eu tendo a recomendar o bifum. Porque é muito fácil. E você, digamos assim, consegue comer bifum só com bifum. Nem sempre uma pessoa consegue comer arroz só com arroz. Ok? Ah, se for arroz, não é para ser integral. Porque, teoricamente, o arroz integral é um pouco mais pesado para a digestão. Ok? Como é arroz branco, como é arroz basmato. Mas, assim, o bifum, por ele ser mais aéreo, mais vatinho, ele é uma forma de arroz mais leve para a digestão. Ok? Para o Sensagem na Crama Contexto Brasil 2019, eu acho que ela é a melhor opção. Tá? Aí, depois do 2 para 1, que é o que é o arroz normal, etc, ou mungue normal. Você faz isso e, no final, você acrescenta ghee. Teoricamente, deveria ser só ghee. Azeite, não. Mas, se a pessoa for vegana, não sei o que, e tal, paciência. Mas, o ghee, ele tem uma propriedade retroalimentar o agne, que só o ghee tem. Nenhum outro óleo tem. Ok? E aí, você já ufa, comeu o bifum, cheio de tempero. E, ghee? Pode ser muito picante, dependendo da situação, se o cafa da pessoa está aguentando. Se o pita já está estressado, semente de corrento, cominho, etc. Temperos menos aquecedores. Ok? Só um segundinho, só um segundinho. Aí, depois que você botou o óleo, aí você pode fazer o kitchery. Ok? Pode perguntar. Então, mas essa situação, ela é para quando o agne comeu demais. Não que a pessoa está vateada, especificamente. Ok? Isso daqui é para aquele sistema onde a fome desapareceu, que a gente estava comentando. A pessoa não sabe mais onde está a fome. Ela está com o sistema digestivo solado. Ok? Se a pessoa está só vateada, a fome vem e desaparece. É uma outra questão. Aqui, a fome é o nosso, digamos assim, a nossa capacidade de secreção de enzima gástrica está baixa. Porque o corpo está cansado. E a gente, para ressuscitar essa, esse agne, aproveitando que a gente está na quaresma, para a gente estar no processo de ressurreição do agne, o ayurveda usa essa metodologia, que dentro do contexto do ayurveda, o sansarja na crama, tende a ser mais aplicado quando a pessoa faz pancha karma, etc. Porém, a pessoa pode, por exemplo, ter, sei lá, batido o carro. Ok? E aí ficou machucada. Nessas situações, o agne fica fraco. Porque o corpo está direcionando o agne para reconstruir tecido. E muitas vezes a pessoa fica fraca e sem fome. Fica acamada, que a gente chama. Essa sansarja na crama é uma versão mais pro do conceito brasileiro de canja de galinha e cama não faz mal a ninguém. Ok? Quando você fica fraco, você tem que comer uma comida de fácil digestão. Ah, um aspecto importante. Se a pessoa come carne, ela só deve chegar na canja de galinha, que é a versão brasileira. Na Irlanda a gente tem que ver o conceito de canja de galinha, ok? Mas Portugal tem canja de galinha também, fica tranquilo. Isso está de boa. O conceito de canja de galinha, ele é o último. Se a pessoa está acostumada a comer vegetariano, o kitchen tende a ser o último. Se a pessoa está acostumada a comer carne, ela antes de voltar a comer normal, tem que comer um pouco de canja de galinha, etc. Para depois, aos poucos, lembra disso? Sansarja na crama é um processo gradual, paulatino, amoroso, tranquilão, de restituição do agno. Ok? E cada degrau nisso é muito importante. E quanto tempo você fica no degrau depende da sua fome. A gente no ocidente acaba muito falando assim, ah, mas quantos dias, ah, mas quantas refeições, ah, mas quanto isso e quanto aquilo. Não é? Eu vendo a resposta depende do? Agne. Então, se uma pessoa uma vez fez um sansarja na crama, ela fez um... Aí tem o nome das versões. Amanda é de 1 para 16. Não Amanda. Só Amanda. Ok? Aí vai ter variações, vai ter PDFs que você vê que em vez do cara ir para o 1 para 8, ele tem 1 para 6 também, mas no geral é Manda, Peia, Yuxa ou Uxha, alguma coisa assim, Oxa, e o Kitcher em si. Esses nomes por hora, para a gente, não importam tanto. É mais a ideia. 1 para 16, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2, que já é... Atenção, hein? 1 para 2 é o normal. Tá? Yux. É. Mas aí, dependendo se você ver do norte da Índia, do sul da Índia, eles mudam um pouco a pronúncia também. Mas o ponto central é... Essa proporção a gente precisa saber. 1 para 2 é a proporção do arroz normal. Do bifum normal, ou qualquer coisa que seja. Ok? Aí depois do 1 para 2, você acrescenta óleo. Depois de você acrescentar óleo, óleo no caso, você deveria seguir. E aí depois disso, você acrescenta a outra parte, né? Se você está fazendo arroz, você põe feijão. Se você está fazendo feijão, você põe arroz. Para voltar. O que é importante é que, no sensato de na crama, sua fome deve estar sempre aumentando. Aí é importante para fechar. Se você errou no passo adiante, você volta para o passo anterior. Se você achava que já dava para fazer o passo 3, e quando você pisou no 3, você escorregou, você volta para o 2. Não tem problema. Firma no 2, pisa no 3. Você sempre tem que sentir a sua fome aumentar nesse processo. Pode perguntar. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Hari Om. Shanty, Shanty, Hari Om. Amém.